No meio da conversa De um caso terminando Um fala o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É um desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Onde um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa marrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Mamãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas De amor de sobremesa E longe um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ao sede Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações E uma história Dois corações Dois corações E uma história A vida é diferente E aí Do amor que estava ao sede Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações E uma história Da força da paixão Da força da paixão que tem Dois corações E uma história Quem gostou dá um gritão pra nós Obrigado Maria hein Que isso Bom demais Obrigado pelo carinho de todos